Boa tarde pessoal, amigos, inscritos do canal, pessoal que está chegando agora, pessoal que curte a bomba carneiro e as suas utilidades. Pessoal, em alguns vídeos passados eu até comentei com vocês a possibilidade de usar esses dois carneiros maiores para estar alimentando um outro carneiro para ele fazer a função de recalque a longa distância e de certa elevação maior. E aí assim, aqui eu tenho dois carneiros grandes, o carneiro de 3 polegadas aqui e o de 12,5 lá. E aqui eu tenho um carneiro de 2 polegadas, carneiro de 2 polegadas, carneiro já um pouco menor. Mas assim, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui em questão de teste. Aqui é o mesmo caso de sempre, a captação do carneiro hidráulico está lá na barragem. Aí o que eu fiz aqui? Está vendo esse cano aqui de 50 milímetros que está subindo aqui o barranco? Eu estou usando a elevação com desnível maior, por exemplo. Aqui está dando uns 30 metros de cano ali em cima e aqui está a mangueira dos 2 carneiros. Aí ela está subindo, a mangueira de 50 milímetros, certo? E aí eu montei só um... Aqui não ficou uma coisa muito bem feita, não. Só para ver um teste só, pessoal. E aí como é que ficou? A água sobe por essa mangueira de 50 milímetros e entra aqui no tubo aqui, né? Para fazer a alimentação do carneiro hidráulico lá embaixo. Só que até aí, pessoal, vocês podem reparar que aqui tem um desnível... Olha, aqui pode colocar que tem uns 4 metros de desnível, tá? Ficando 10 numa queda livre aqui, ó. E talvez eu teria até que mudar um pouco o posicionamento desse encanamento para aproveitar melhor ainda a aceleração dessa água. Que ali ainda ele está usando um trecho bem... No meio plano. Então para vocês verem, a água dos 2 carneiros grandes vem por essa mangueira de 50 milímetros. Entra lá na boca do cano. Que por sua vez o carneiro hidráulico está bombeando para essa mangueira de 3 quartos. É... Vocês podem reparar... Eu vou até voltar lá para vocês darem uma olhada. Aquele carneiro de 2 polegadas, pessoal... É... Ele consome até uma quantidade boa de água, porque... Que nem no caso com dois martelos, né? Só que eu estou usando um martelo só. Vocês podem reparar que ele está batendo... É... Muitas e muitas vezes... É... Por minuto, ó. Pode reparar. Ó. Está batendo bastante por minuto. Né? O outro martelo está isolado. Não está sendo usado. Né? E agora eu vou subir lá, pessoal. 200 metros. Para ver que volume de água está chegando lá. É... É um caso de testar, pessoal. A questão do desnível. O quanto que o desnível influencia no funcionamento do carneiro. Aqui vocês vão ter uma boa noção. Por quê? Porque vocês têm... É... Dois carneiros enormes, né? Carneiro de 2,5 polegadas e um carneiro de 3 polegadas. Versus um carneiro de 2 polegadas. Só que o carneiro de 2 polegadas está usando um desnível de... De 4 metros. E os dois carneiros grandes, eles usam desnível de... Desnível de... Um metro e meio. Então... É mais que o dobro. Mais que o dobro do desnível. Aí a gente vai subir lá. É... Até mudei o lugar da mangueira... Paz. Para... Conseguir estar engatando lá no carneiro menor, né? Então para vocês verem... A adaptação... A gambiarra está ali. No meio do mato ali. Olha lá. Aí ele está servindo como captação daquele carneiro hidráulico de 2 polegadas. E o que está subindo para a represa agora... É o carneiro de 2 polegadas. Aqui pessoal... Ressaltando assim... O que eu tenho de elevação aqui? 10 metros de altura... E 200 metros de distância. Né? O carneiro de 2 polegadas... Eu já... Eu já utilizei ele ali. Certo? Só que sempre com cano de 75... Um bom pedaço. É... Então... Tinha uma pressão na tubulação. Agora não. Agora está um cano de 50 milímetros. Que na realidade é até menor do que o carneiro. Porque o carneiro de 2 polegadas... É... A boca seria 54, né? 50 e 1. Coisa assim. Normalmente... Se você fosse colocar um cano marrom... Você colocaria um cano de 60... Para alimentar, né? O carneiro de 2 polegadas. E... E olha... Falar para vocês assim que... Dá para ter uma boa ideia de como que... O desnível... Influencia no sistema. Estamos saindo aqui no limpo. A mangueira passa aí pelo meio do mato aí. Está até bonita aqui, pessoal. Precisando de uma chuva, né? Mas... A plantação ainda está bonita. Um pouco o ataque das formigas cortadeiras ali... Nas folhas. Mas... Está bonita a plantação. Já vai chegar na represa. Esse daí é um teste que às vezes... Eu até comentei com vocês... Se... Aqueles dois carneiros grandes conseguem alimentar um carneiro de 2 polegadas. Ali eu vi que não. Ele não consegue. Ele está alimentando, mas usando um martelo só. E o martelo não está... Jogando assim... Muita água fora. Está regulado para jogar pouca água fora. Certo? Só que é assim. Tenho que dizer para vocês o seguinte. Que a água chega. Então, para vocês terem uma ideia... Que o desnível... Olha só para vocês verem. Aqui está o resultado do carneiro hidráulico. Aqui o carneiro de 2 polegadas trabalhando. Olha só como é que... Mantém uma... Uma constância. É porque ele está batendo muitas vezes por minuto. Uma... Quer dizer, olha. Uma boa pressão. Né? E daqui lá dá 200 metros. E... 10 de altura, né? De diferença. Daqui em relação a onde está o carneiro. Dá 10 metros. Olha só. Está mandando. Mandando bem, pessoal. Né? Não vou falar para vocês que está ruim, não. Né? Vamos... É que aqui já está... Está emendado, mas... E ele está usando um martelo só. Né? Então, para vocês verem que... O desnível, pessoal... Ele... Ele te proporciona... Você ter uma... Uma... Excelente capacidade de recalque... A mais. Né? Ali, ó. Para vocês verem, ó. Está bombeando bastante, pessoal. O bico ali é de meia... Mas até aqui no Pélgula... A mangueira é de 3 quartos. Mas olha só o ritmo que ele está. Muita água. Vamos fazer um teste... Para ver mais ou menos... Quantos litros está chegando. Deixa eu pisar aqui. Deixa eu trocar de mão aqui o celular. Para ficar mais fácil. Pessoal, está com 9 minutos e... A hora que der 9 minutos e 20... Eu começo a encher. Para a gente ter uma ideia... De quantos litros vai dar esse aqui. Aí, começou. Mais ou menos aproximados, né? Para a gente ter uma ideia aproximada... De quantos que vai dar esse aqui. Olha, pessoal. Com 25 segundos, ele encheu 2 litros. 25 segundos. Então, ele está dando... É... 12 segundos e meio. É... Ele vai estar dando 3 litros. 3 litros e pouquinho por minuto. Então, para vocês verem, ó. E lá eu estou usando um martelo só. Então, aí fica bem claro, pessoal. Qual é que é... A questão do desnível. Ele... Muitas vezes, você com um carneiro pequeno... Quando você tem um desnível favorável... Você com um carneiro pequeno... Você consegue o resultado... É... Melhor do que com um carneiro grande. Só... Pela questão da... Aceleração, né? Da água. O desnível maior proporciona a você um... Uma pressão... Na alimentação do carneiro hidráulico... Que... Dispensa... É... Você tem um carneiro grande. Você pode ter um carneiro pequeno, bem feito. Que ele vai dar o resultado que você procura... É... Naturalmente, aí... Sem... A necessidade de você... Sem a necessidade de você estar... Tá usando um carneiro grande, né? Você tem um carneiro pequeno... E ele te dá um resultado excelente, né? Devido a pressão que você consegue com um desnível maior. Olha a constância dessa água. Tá jogando água contínua e assim... Bastante água, pessoal. Bastante água. Né? Então, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, pessoal. Vou ver se eu faço mais alguns testes. Algumas coisas ali. E... Dependendo se eu... Achar alguma coisa interessante. Eu... Faço outro vídeo. Também... Posto aí no canal. Pra vocês estarem observando aí... O resultado. Mas ali... Pra vocês verem assim, ó... O desnível é a... É a o... Vamos dizer assim... Ele te proporciona... É... Resultado... Que... Você nem precisa de... Precisaria de um carneiro grande pra tá conseguindo. Né? Mas assim, ó... Esse, às vezes, é o maior problema que muitas pessoas têm. Tem água... Tem um volume bom... Mas... O desnível não... Não proporciona você a tá instalando um carneiro e aproveitando esse... Essa... Essa... Essa bomba que... Que te... Vamos dizer assim... Traria uma grande economia. Né? Mas é isso aí, pessoal. Deixa o like aí. Se inscreva. Compartilhe. É um teste aí, ó... Usando dois carneiros pra alimentar um terceiro carneiro. E aí? É um teste aí, ó... 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 É um teste aí, ó...